Aos Teus Pés Aos Teus Pés Eu Te imploro, ó Deus vivente, em minha oração Vem com amor ardente, suprir meu coração Em nome de Jesus, prostrar-me o Senhor Ó Pai de infinita luz, atende ao meu clamor Ó bom Deus de caridade, contigo está o perdão Suporta por piedade, a minha imperfeição Em nome de Jesus, prostrar-me o Senhor Ó Pai de infinita luz, atende ao meu clamor Ó Pai de infinita luz, atende ao meu clamor Que é do universo o Criador Tudo se move por seu poder É Deus quem guarda a sua igreja Não adormece, nem tosqueneja Não deixará teu pé vacilar Nas lutas que tens de enfrentar Em todo o tempo Ando com Deus Que me promete Vida nos céus Se eu for humilde Se eu for humilde Me guardará Para a glória Me levará É Deus quem guarda A sua igreja Não adormece Não adormece Nem tosqueneja Nem tosqueneja Não deixará teu pé vacilar Nas lutas que tens de enfrentar Eu glorifico Eu glorifico ao Criador Por ter mandado o Salvador Para me dar fé Para me dar fé Vida e perdão E no seu reino O galardão É Deus quem guarda A sua igreja Não adormece Não adormece Nem tosqueneja Não deixará teu pé vacilar Nas lutas que tens de enfrentar Senhor Tu és a minha porção Em ti me alegra Amarei Em ti está Minha salvação Senhor Meu grande rei És minha porção És meu galardão Bem-aventurado Bem-aventurado sou Tu és minha porção Imenso e puro É teu amor Meu Salvador Jesus Estás em meu coração Estás em meu coração Por ti vivo na luz És minha porção És meu galardão Bem-aventurado Bem-aventurado sou Tu és minha porção Sublime sorte Sublime sorte Cumbia-me Por ti Ó meu Senhor Pois Vila eterna Já terei 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 Mesmo Terei 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 Tu és minha porção. Tu és minha porção. Tu és minha porção. Tu és minha porção. Em teu coração, esse é o chamado do Senhor. Tens por Ele a salvação e o perdão do Criador. Venha Cristo Redentor. Daí por fé teu coração, reconhece o seu amor. Tens em Jesus a redenção, sentes bater em teu coração. Esse é o chamado do Senhor. Tens por Ele a salvação e o perdão do Criador. Grande luz és tu, Jesus, rei da verdade. Nenhuma força pode te vencer. Aniquilaste o churro da maldade e te assentaste à destra do poder. A ti devemos nossa gratidão. Grandioso és tu, Senhor Jesus. Grandioso és tu, Senhor Jesus. Grandioso és tu, Jesus, rei da glória. De majestade coroado estás. Em tudo, Pai, em tudo, Pai, te concedeu vitória. E a vitória aos teus fiéis darás. A ti devemos nossa gratidão. Grandioso és tu, Senhor Jesus. Tu nos tirastes da escravidão. Grandioso és tu, Senhor Jesus. Grandioso és tu, ó Divinal Cordeiro. Teu nome todos vão te confessar. Perante ti, ó Santo e verdadeiro, Todo joelho a te se dobrar. A ti devemos nossa gratidão. Grandioso és tu, Senhor Jesus. Tu nos tirastes da escravidão. Grandioso és tu, Senhor Jesus. Um grande uso és tu. Grande uso és tu. A minha alma quer contemplar-te Ó meu fiel e amado Jesus Quero servir-te, quero servir-te E caminhar contigo na luz És torre e forte a minha alma És proteção em tempos de dor Tu me alegras, Tu me preservas De todo mal, ó meu Redentor Vivo aguardando a Tua volta Para subir contigo a Deus A todo instante vivo adelante Por contemplar a glória dos céus A minha alma deseja ver-te Sinto por Ti imenso amor Eu Te adoro, eu Te imploro Faz-me viver contigo, Senhor Eu necessito a chegar-me Ao meu fiel e bondoso Senhor Para poder consolar-me Sempre no seu infinito amor Se eu necessito entregar-me Nos braços do meu Redentor Só em Jesus Poderei abrigar-me Pois é fiel defenso Eu necessito entregar-me Eu necessito a ter-me Ao meu Senhor O verás Redentor Não posso eu só defender-me Não posso eu só defender-me Mas com Jesus Eu serei vencedor Se eu necessito entregar-me Se eu necessito entregar-me Nos braços do meu Redentor Só em Jesus Só em Jesus Poderei abrigar-me Pois é fiel defenso Pois é fiel defenso Talvez do meu bom Redentor Ele ao céu quer levar-me Por seu eterno e sublime amor Se eu necessito entregar-me Se eu necessito entregar-me Se eu necessito entregar-me Nos braços do meu Redentor Só em Jesus Só em Jesus Poderei abrigar-me Pois é fiel defenso Do meu amor Não posso eu Meghan Se eu necessito entregar-me E eu necessito entregar-me A jornada farei com Jesus meu Senhor Certamente ao céu chegarei Peregrino aqui sou, muscular de esplendor Onde os bens celestiais fluirei Sempre unido a Cristo devo estar Para nos perigos não vacilar Sinto a voz divina em meu coração Que me oferece o galardão A jornada será para mim um prazer Caminhando com meu Salvador Quero ao mal renunciar E a graça reter Quero ser sobre o mal vencedor Sempre unido a Cristo devo estar Para nos perigos não vacilar Sinto a voz divina em meu coração Que me oferece o galardão A jornada farei com a força de Deus Dos perigos guardados serei Pois comigo está Quem me leva aos céus Bem seguro então marcharei Sempre unido a Cristo devo estar Para nos perigos não vacilar Para nos perigos não vacilar Sinto a voz divina em meu coração Que me oferece o galardão E a graça de Deus Quero ser de Deus Deus brevemente celebrará As bodas de Jesus A igreja se preparando está Com graça, amor e luz Vinde as bodas do Salvador Vinde, não rejeiteis Vestes divinas de justiça Dos céus receberês Ao rico ao pobre convida a Deus E não faz distinção Pois quer fazê-los herdeiros dos céus Herdeiros da salvação Vinde as bodas do Salvador Vinde, não rejeiteis Vestes divinas de justiça Dos céus receberês Que glória eterna Que honra, que amor Terão os santos Do lar divinal Com Cristo, seu Senhor Vinde as bodas do Salvador Vinde, não rejeiteis Vestes divinas de justiça Dos céus receberês Quando te faltam forças contra o mal Tens o Senhor Tens o socorro dos céus Cristo Jesus Jesus, Cordeiro Divinal É intercessor junto a Deus Cristo intercede por ti Junto a Deus o Pai Celestial Cristo é o Pai Celestial Santo e perfeito Cristo é o amigo leal Quando o inimigo te vier tentar Clama Jesus Redentor Forças por certo Forças por certo Ele irá te dar E te fará vencedor Cristo intercede por ti Junto a Deus o Pai Celestial Cristo é o modelo Santo e perfeito Cristo é o amigo leal Cristo é o amigo leal Quando estiveres em tribulação Clama ao Filho de Deus E certamente E certamente te socorrerão E certamente te socorrerão Anjos mandado dos céus Cristo intercede por ti Junto a Deus o Pai Celestial Cristo é o Pai Celestial Santo e perfeito Cristo é o amigo leal Mitestado Deus o Pai Celestial A Deus o Pai Celestial A Deus o Pai Celestial Toda a alma contristada e abatida Em Jesus encontrará salvação Só em Cristo, só em Cristo Água viva todos podem encontrar Só em Cristo, só em Cristo Vós sedentos poderei vos saciar Nesta fonte tão preciosa e inesgotável Refrigério todos acharão Recorrendo a Jesus, pastor amável Os sedentos não mais sede sentirão Só em Cristo, só em Cristo Água viva todos podem encontrar Só em Cristo, só em Cristo Vós sedentos poderei vos saciar Cristo é o manancial que purifica Que enobrece todo o coração Seu espírito encoraja, santifica E ensina a viver em retidão Só em Cristo, só em Cristo Água viva todos podem encontrar Só em Cristo, só em Cristo Vós sedentos poderei vos saciar Sempre em Jesus confiarei Sua palavra honrarei Por sua morte atrás na cruz Me concedeu eterna luz Cristo me guia com poder Cristo me guia com saber Ele é o amigo, o infiel Cristo Jesus, o Emmanuel Os bons conselhos de Jesus São para mim divina luz Eles me trazem retidão E divinal consolação Cristo me guia com poder Cristo me guia com poder Cristo me guia com saber Ele é o amigo, o infiel Cristo Jesus, o Emmanuel Eu vou avante com valor Eu vou avante com valor Sigo por fé o meu Senhor No céu um dia o verei Igual a Deus, o Emmanuel Igual a Ele, então serei Cristo me guia com poder Cristo me guia com poder Cristo me guia com saber Ele é o amigo, o infiel Cristo Jesus, o Emmanuel Cristo me guia com poder Eu vou avante com vontade A Paz E o mundo não dá Fiel é o Senhor Que por grande amor A palavra em nós cumprirá Haja paz Desde os céus Haja paz Sobre o povo de Deus Ainda que os montes se movam do lugar E a terra não mais produzir E tudo no mundo Pareça falhar Os fiéis vão a Cristo seguir Haja paz Veja paz Haja paz Sobre o povo de Deus Real fortaleza E não se abalará Jesus veio em nós Construir Em Deus Deus Nossa crença Fundada está Aguardar Aguardamos Glorioso 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 Os teus fiéis reunidos Ante a tua presença O Santo Consolador Esperam, ó Senhor Todos contritos clamamos Com fé e com reverência Cumprir em nós a promessa De Deus o Criador Manda os teus dons celestes Pelo Espírito Santo Cobre os fiéis com o manto Do teu Consolador Os teus fiéis reunidos Buscamos teus dons celestes Clamam com todo fervor Atende, ó Senhor Esperançosos aguardam Crendo no que prometeste Fazer com todos sentimos O teu Consolador Manda os teus dons celestes Pelo Espírito Santo Cobre os fiéis com o manto Do teu Consolador Do teu Consolador Os teus fiéis reunidos Constantemente clamamos Constantemente clamando Sentem o bom Redentor Celeste ao fervor Celeste ao fervor Pacientemente esperamos Sempre com fé implorando Vem o Senhor Vem o Senhor confirmar Nos com o Consolador Venha o Senhor confirmar Manda os teus dons celestes Pelo Espírito Santo Cobre os fiéis com o manto do teu Consolador. Exaltação ao Deus Onipotente, Santo louvor lhe dão os filhos seus, oram por fé e reverentemente cantam ao Pai, Senhor e grande Deus. Veneração ao Deus Onipresente, rege do céu o mundo que formou, do seu olhar não pode o ser vivente se ocultar, pois Ele o criou. Adoração ao Deus Onipresente, é muito sobrinho o pensamento seu, sábio, fiel e bom a todo crente, que pela fé invoca o Rei do céu. Minha alma engrandece ao meu Salvador que para mim atentou, meu Espírito sente o grande amor de Deus que me perdoou. redimida por seu grande favor, minha alma louva a Deus, com seu sangue precioso, o Redentor pagou os pecados meus. Sorte entre os remidos me concedeu, Jesus, Jesus, o meu Salvador, deu-me a liberdade para servir a Deus com sincero amor. Cristo converteu o meu coração com o seu eterno poder e as trevas do mal também dissipo, agora eu posso ver. Pela luz da palavra, sinto o Senhor que com amor me conduz, forças receberei, virtude e saber e fé no Senhor Jesus. Finalmente entrarei lá no céu para ver a face de Deus. Oh, que felicidade Cristo me deu, pois vou habitar nos céus. Fortes ventos soprarão contra o crente em Deus. Fortes ventos soprarão contra o crente em Deus. e sobrevirão aos amados seus. Cristo é fiel, nunca falhará ao seu servo ajudará, e forças lhe dará. incertezas surgirão para te abater, mas não prevalecerão, mas não prevalecerão, mas vitória ter. Cristo é fiel, nunca falhará ao seu servo ajudará, e forças lhe dará. Oras de amargor cruel, os remidos têm, mas o guardião fiel, socorrerão fiel, Cristo é fiel, nunca falhará, ao seu servo ajudará e forças lhe dará. A CIDADE NO BRASIL Pátria eterna, sublime de amor, nessa pátria de infim da riqueza, tudo tem eternal esplêndo. É nos céus, é nos céus, essa pátria de vida e de amor. Nela está nosso Deus e Jesus, nosso amado Senhor. A Deus Pai, o louvor tribo temos e a Cristo o rei divinal. E um dia ao céu subiremos, viveremos na glória eternal. É nos céus, é nos céus, essa pátria de vida e de amor. Nela está nosso Deus e Jesus, nosso amado Senhor. Ao Cordeiro de Deus cantaremos, nessa pátria divino louvor. Congregados ali estaremos, ante o trono de Deus criado. É nos céus, é nos céus, essa pátria de vida e de amor. Nela está nosso Deus e Jesus, nosso amado Senhor. Nela está nosso Deus e Jesus, nosso amado Senhor. Cristo Jesus, nosso amado Senhor. Cristo Jesus, o Santo Cordeiro, deu sua vida sobre o madeiro. Com o seu sangue me resgatou, dele agora sou. Por Cristo resgatado, sirvo ao grande Deus. Para Ele pertencer, junto aos santos seres. Cristo Jesus, o Santo Cordeiro, deu sua vida sobre o madeiro de Deus. Preso estava na iniquidade, Cristo me trouxe à liberdade. Por sua graça, por sua graça me resgatou, dele agora sou. Por Cristo resgatado, sirvo ao grande Deus. Por Cristo resgatado, sirvo ao grande Deus. Tem minha alma grande alegria, sem esperança, sempre vivia. Glória a glória a glória a glória a Jesus que me resgatou. Dele agora sou. Por Cristo resgatado, sirvo ao grande Deus. Para Ele pertencer, junto aos santos seus. Amém. 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 Depois dEle Muito breve voltará A glória que te espera Já preparada está Com celestiais adornos Espera o Teu Senhor Vestida de justiça E do divino amor Dileta és de Cristo Que vida te dou Afim de resgatar-te Seu sangue derramou É grande Tua glória Igreja de Jesus Consagra-te a Ele Andando em Sua luz Em breve no Seu reino Gloriosa entrarás E a face do esforço No céu contemplarás Amém Amém Do Teu Espírito Santo Derrama, ó Senhor Sobre os que o esperam Com fé e com fervor Senhor Vem selar-nos Com o Espírito Santo Sim, vem alegrar-nos Com Teu bom Consolador É para nós É para nós precioso Ó Santo Redentor Teu dom divino albejado Bendito e de valor Bendito e de valor Bendito e de valor Vem selar-nos Com o Espírito Santo Sim, vem alegrar-nos Com Teu bom Consolador Dar-nos por Tua bondade A herança, o penhor Ansiosamente esperamos Bonduz o Salvador Senhor Senhor Vem selar-nos Com o Espírito Santo Sim, vem alegrar-nos Com Teu bom Consolador Amém Amém Se inscreva no canal Conserva a paz, tem fé, ó minha alma Suporta a cruz com paciência e fé Deus te provê de confiança e calma O teu Senhor contigo sempre é Ó, fica em paz, pois Deus te guardará O seu favor jamais te faltará Conserva a paz Feliz é teu futuro Junto a Jesus Amado Salvador Teu galardão no céu está seguro Breve o terás das mãos do Redentor Ó, fica em paz, pois tens a salvação Ao teu redor Está bombardeão Conserva a paz Descansa bem tranquila O teu Senhor De ti cuidando está Amparo tens Se o teu pé vacilar Se o teu pé vacilar Das mãos de Deus Ninguém te tirará Ó, fica em paz E os receios E os receios teus Dissipará O que formou os céus Ó, que preciosa a paz provém De Jesus De Jesus De Jesus o Salvador De Jesus o Salvador Os fiéis desfrutam desse bem Paz de Deus o Criador Ó, que preciosa É a paz de Deus Deus Benção gloriosa Que somente vem dos céus Benção gloriosa Para essa paz Deus nos chamo Por Jesus o Emmanuel Abundantemente 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 Aderramou Sob o justo e fiel Sob o justo e fiel Ó, que preciosa É a paz de Deus Deus Benção gloriosa Que somente vem dos céus Que somente vem dos céus Benção gloriosa Que somente vem dos céus Nossa mente e coração E de transgredir Nos livrará Vindo a nós a tentação Ó, que preciosa Ó, que preciosa Ó, que preciosa É a paz de Deus Deus Benção gloriosa Que somente vem dos céus Ó, que preciosa Ó, que preciosa Paz Deus enviou Do céu Jesus O Salvador Afim de neste mundo Premir o pecador A Cristo vou ouvir E pela fé andar E a glória eternamente No céu vou desfrutar Avante eu vou Com Cristo eu vou Para entrar no eterno reino de esplendor Sigo pela graça e fé A Jesus o Salvador Nada quero deste mundo Avante eu vou No dia do Senhor Os anjos tocarão A celestial trombeta Que todos ouvirão Retornará Jesus O nosso Redentor E em glória sobre as nuvens Cercado de esplendor Avante eu vou Avante eu vou Com Cristo eu vou Para entrar no eterno reino de esplendor Sigo pela graça e fé A Jesus o Salvador Nada quero deste mundo Avante eu vou Jesus o Salvador Jesus o Salvador Ao céu me levará Receberei a herança Que preparada está A Deus o Pai verei Com Cristo estarei E todos os remidos E todos os remidos No céu contemplarei Avante eu vou Com Cristo eu vou Para entrar no eterno reino de esplendor Sigo pela graça e fé A Jesus o Salvador Nada quero deste mundo Avante eu vou Amém 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 De Deus veio a luz É Cristo Jesus O que aqui aos céus nos conduz Jesus, Redentor, Celestial Dissipa as trevas do mal Em Deus há saber Profundo saber Favor infinito poder Proveu em Jesus A salvação Proveu aos homens perdão Adeus Criador E a Cristo Senhor Eterna gratidão e louvor Darão sem cessar Os santos seus Na terra Em breve E nos céus Tu és roleiro Ó meu Senhor Eu sou argila Na Tua mão Vaso de honra E de louvor Faz-me Senhor Com Tua unção Vem modelar-me Ó formador Ó formador Pela palavra Do Teu poder Humilde e manso Faz-me Senhor Cumpre em mim Teu santo querer Em Teus preceitos Quero viver Quero viver Para servir-te Para servir-te E Te agradar Pela palavra Vem remover O que me impede O que me impede De Te louvar As moradas preparadas Para os santos do Senhor São ornadas de beleza Sem igual Nelas nós habitaremos Com Jesus O Redentor E com Deus O nosso Pai Celestial Vida eterna Vida eterna Nós teremos Junto ao nosso Deus Reduzijo A alegria Sempre eterna É o prêmio Dos eleitos Seus É de ouro A cidade gloriosa Do Senhor Resplandece Para sempre Sua luz Não há dela Sol nem lua Pois tem luz Do Criador E também A sua lâmpada É Jesus Vida eterna Vida eterna Vida eterna Nós teremos Junto ao nosso Deus Reduzijo A alegria Sempre eterna É o prêmio Dos eleitos Dos seus Com as vestes Brancas Entoando Hino De louvor Triunfantes Entraremos Lá nos céus Lá veremos Todos Quanto já Dormiram No Senhor Lá veremos Face a face Nosso Deus Vida eterna Vida eterna Vida eterna Nós teremos Junto ao nosso Deus Regozijo A alegria Sempre eterna É o prêmio Dos eleitos Seus Deus Seja sempre Louvado Seguro estou De que Jesus Me ajudará De lá do céu De força e fé Me proverá Se a ele eu servir E a sua lei cumprir Em certo estou De que Jesus Me ajudará Se abalar Não deixará A minha fé Se abalar Eu seguirei Ao meu Senhor Sem duvidar Com afeto Guardarei A doutrina Do meu rei Que neste mundo Orientará Meu caminhar Meu coração Está firmado No Senhor Alicerçado Nessa rocha De amor Cristo irá Me receber Quando em glória Aparecer Firmava estou No meu bendito Redentor Senhor Jesus Tu és o meu rochedo Senhor Jesus Só em ti desejo Sempre confiar Defende-me Defende-me De todo Mal e medo Pois Somente Tu Me podes Ajudar Ó Senhor Vem Conduzir-me Pelo Espírito Pelo Espírito A Pátria Eternal Da verdade Vem Singir-me E de toda armadura Celestial Senhor Jesus A tua mão potente Me fará vencer O mundo enganador Esteja tua força em mim presente E te glorificarei Te glorificarei Ó meu Senhor Ó Senhor Vem 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 Conduzir-me Vem 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 Ó Senhor, vem conduzir-me Pelo Espírito à pátria eternal Na verdade vem singir-me E de toda armadura celestial A verdade vem singir-me Pelo bondoso Senhor Faz-me por Teu infinito poder O que fizestes em mim por amor Homem nenhum poderia fazer Mais grato a Ti, mais grato a Ti De coração, ó Senhor, quero ser Celestidade, vá, eu recebi Quero Teu nome, ó Deus, engrandecer Tu confirmastes o meu coração Com a palavra da fé e da paz E enviaste ver a salvação Que a certeza da glória me traz Mais grato a Ti, mais grato a Ti De coração, ó Senhor, quero ser Celestidade, vá, eu recebi Quero Teu nome, ó Deus, engrandecer Teu Filho sou por Jesus, ó bom Deus Pelo Espírito de adoção Pelo Espírito de adoção Mais grato a Ti, mais grato a Ti Mais grato a Ti, mais grato a Ti De coração, ó Senhor, quero ser Celestidade, vá, eu recebi Quero Teu nome, ó Deus, engrandecer Se muitos soubessem que paz sem igual Tem quem o perdão alcançou Por fé buscariam a graça eternal Iriam a Deus que os amou A graça inefável de Deus Que veio por Cristo Jesus É dom excelente que leva aos céus Ao reino de glória e luz Se muitos soubessem que grande amor Desfrutam os santos de Deus Iriam a Deus que os amou Iriam a Deus que os amou Teriam herança nos céus A graça inefável de Deus Que veio por Cristo Jesus É dom excelente que leva aos céus Ao reino de glória e luz Se muitos soubessem a glória que há No reino de glória e luz No reino que vamos herdar Creriam em glória e luz Creriam em Cristo que vida nos dá Iriam o mal rejeitar A graça inefável de Deus Que veio por Cristo Jesus É dom excelente que leva aos céus Ao reino de glória e luz A graça inefável de Deus Muitos por fé Muitos por fé aceitaram Jesus E alcançaram salvação O pecador que recebe a luz Tem perdão Muitos já sentem o grande amor De Jesus Cristo De Jesus Cristo amigo sem par Oh não rejeites o bom Redentor Que te quer salvar Muitos já trilham a senda do bem Muitos já trilham a senda do bem Sobre o mal vão triunfar Deve juntar Deve juntar-te a eles também Sem tardar Muitos já sentem o grande amor Muitos já sentem o grande amor De Jesus Cristo amigo sem par Oh não rejeites o bom Redentor Que te quer salvar Muitos aguardam a vida eternal Para descansar nos céus Crê em Jesus, o amigo leal Crê em Deus Muitos já sentem o grande amor De Jesus Cristo, amigo sem par Oh, não rejeites o bom Redentor Que te quer salvar Música Vou marchando para a glória Para o país celestial Em Jesus terei vitória E a vida eternal Sou feliz, sou feliz Pois achei quem me conduz ao meu país Mais feliz, mais feliz Eu serei quando estiver no meu país É glorioso e inefável O meu país celestial O meu país celestial De riqueza inigualável E de glória perinal Sou feliz, sou feliz Pois achei quem me conduz ao meu país Mais feliz, mais feliz Mais feliz, mais feliz Eu serei quando estiver no meu país Todos nos separaremos Todos nos separaremos Aqui no mundo de labor Mais feliz, mais feliz Mas ao fim nos uniremos O país de espremo Sou feliz, sou feliz Pois achei quem me conduz ao meu país Mais feliz, mais feliz Mais feliz, mais feliz Mais feliz, mais feliz Eu serei quando estiver no meu país Eu serei quando estiver no meu país O mestre que desceu dos céus Jesus, o Redentor Deixou o exemplo aos santos céus Exemplo de amor Curvado Curvado Lhes lavou os pés E assim se humilhou Com essa obra que ele fez O amor nos ensinou Amar e justiça o Redentor Que teve morte atroz Jesus, por seu divino amor Salvou a todos nós Busquemos o sublime amor Que Deus quer conceder Por nós Jesus, o Salvador Irá interceder Fiel Salvador É Jesus, o meu Rei O meu poderoso Senhor Estando em perigo Refúgio terei A sombra do meu Redentor Estou abrigado em meu Salvador Nenhum mal Nenhum mal me pode atingir Jesus tem por mim Entranhável amor Amor que não posso exprimir 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 Firmou-me na graça e na fé Estou abrigado em meu Salvador Nenhum mal me pode atingir Jesus tem por mim entranhável amor Amor que não posso exprimir Amor que não posso exprimir A fúria das águas jamais temerei Jesus me dará sua mão Passando no fogo não me queimarei Com sua fiel proteção Estou abrigado em meu Salvador Nenhum mal me pode atingir Jesus tem por mim entranhável amor Amor que não posso exprimir Amor que não posso exprimir Santo a Deus Santo a Deus A fiel proteção do teu manto de amor Segurança me traz, bom Jesus Abrigado estou, tenho força e valor Trilharei tua senda de luz O teu manto de amor, sinto estar sobre mim Minha vida te entrego, Senhor Viverei pela fé, protegido assim Na presença de Deus Criador Meu destino de luz, vejo ao longe, Senhor E jamais olharei para trás Minha crença em ti, guardarei redentor Teu poder virtuoso me faz O teu manto de amor, sinto estar sobre mim Minha vida te entrego, Senhor Viverei pela fé, protegido assim Na presença de Deus Criador Teu intento, Senhor Vem em mim revelar Preciosos são os planos teus De valor em valor, Senhor De valor em valor, quero aqui terminar A carreira proposta por Deus A carreira proposta por Deus O teu manto de amor, sinto estar sobre mim Minha vida te entrego, Senhor Minha vida te entrego, Senhor Minha vida te entrego, Senhor Conversão gloriosa operou-se em meu ser Pois Cristo habita em mim Sinto paz Sinto paz que outrora não podia ver O Mestre habita em mim Com Cristo em meu coração Eu sinto real salvação Venturoso Venturoso aguardo a glória de Deus Pois Cristo me leva aos céus Separado da senda do mal eu estou Pois Cristo habita em mim Pois Cristo habita em mim Dos pecados passados Deus me perdoou O Mestre habita em mim Com Cristo em meu coração Eu sinto real salvação Venturoso Venturoso aguardo a glória de Deus Pois Cristo me leva aos céus Pois Cristo me leva aos céus Vindarei os meus dias na graça de Deus Pois Cristo habita em mim Pois Cristo habita em mim Sentirei sua paz Pois irei para os céus O Mestre habita em mim Com Cristo em meu coração Com Cristo em meu coração Com Cristo em meu coração Eu sinto real salvação Eu sinto real salvação Venturoso aguardo a glória de Deus Pois Cristo Pois Cristo me leva aos céus Pois Cristo me leva aos céus Eu vivia no pecado Eu vivia no pecado Sem a paz e sem a luz Quando Deus Quando Deus o Pai amado Revelou-me a graça de Jesus Como poderei eu esquecer-me Da mercê do meu bom Criador Pois me levou-me do pecado Pelo seu imenso amor A celeste paz agora sinto Por Jesus Por Jesus o meu intercessor Minha rocha e justiça Meu fiel e forte defensor Foi Jesus por Deus mandado Sendo Cristo e salvado E na cruz vituperado Consumou a obra de amor Como poderei eu esquecer-me Da mercê do meu bom Criador Pois me levou-me do pecado Pelo seu imenso amor A celeste paz agora sinto Por Jesus o meu intercessor Minha rocha e justiça Meu fiel e forte defensor Deus me libertou da morte Por sublime e grande amor Oh que grandiosa sorte Alcancei do meu bom Criador Como poderei eu esquecer-me Dar-me ser do meu bom Criador Pois me levou-me do pecado Pelo seu imenso Pelo seu imenso amor A celeste paz agora sinto Por Jesus o meu intercessor Minha rocha e justiça Meu fiel e forte defensor Meu fiel e forte defensor O mar se levantou Ondas cobriam o barco E a todos temor causou O mestre O mestre estava dormindo O mestre estava dormindo Foi despertado então Pelo seu imenso amor Pelos que a ele pediam Socorro e salvação Ao seu mandar santo e divinal Ah seja em vós Ventos e mares Ventos e mares se aqueltarão Paz seja em vós Convosco está o Senhor do mar Contanto com fé nós deveis ramar Pois ele está pronto a vos salvar Pois ele está pronto a vos salvar Tente paz Tente paz Tente paz As ondas cessam de encapelar Paz seja em vós Rebreendendo o vento Jesus aquietou o mar E houve grande bonança Diante do seu andar Nas provas e nas tormentas Nas provas e nas tormentas Nele deveis ter fé Perto está vosso mestre Que dono de tudo é Ao seu mandar santo e divinal Paz seja em vós Paz seja em vós Ventos e mares se aqueltarão Paz seja em vós Convosco está o Senhor do mar Portanto com fé Portanto com fé Vós deveis ramar Pois ele está pronto a vos salvar Tente paz Tente paz Tente paz Tente paz Tente paz Tente paz Alcançarás Tente paz Tente paz Tente paz Tente paz Tente paz Com fé espera-nos, Senhor Somente Ele te faz vencer Orando sempre sentirás A Sua doce consolação Jesus te fortalecerá Susterte-á com a Sua mão As Tuas causas o Senhor Resolverá por Seu amor Com fé espera-nos, Senhor Com fé espera-nos, Salvador O que recebes do Senhor Conselho deves em Ti guardar A Tua mão direita está O Teu pastor para Ti guiar Depois ao céu te levará Em glória te receberá Com fé espera-nos, Senhor O Teu desejo Ele cumprirá A fortaleza de todo o crente É Deus que tudo criou É na angústia socorro presente É quem o pó nos roubou Grandioso é o vosso Deus O Deus que sonda os corações Sobre a terra é Ele exaltado Entre as suas nações Mesmo mudando-se os montes e a terra Não sentiremos temor Tudo debaixo das mãos Deus encerra Pois é de tudo, Senhor Grandioso é o vosso Deus O Deus que sonda os corações Sobre a terra é Ele exaltado Entre as suas nações Grande é o Deus que nos tem agregado Sempre conosco está Deus dos exércitos Ele é chamado Ele é quem vida nos dá Grandioso é o Deus Grandioso é o vosso Deus Grande é o vosso Deus O Deus que sonda os corações Sobre a terra é Ele exaltado Entre as suas nações Sim! Sou o caminho Disse-nos Jesus Nesse caminho Vamos nós andar Firmes na fé Pois ela nos conduz Na esperança de no céu Morar Sua verdade Disse o Salvador Nessa verdade Vamos nos firmar Ela nos leva Ao reino de amor Onde os fiéis Em breve irão Entrar Eu sou a vida Disse o Redentor É essa vida Que suplanta o mal Vida perfeita Vida de amor Vida sublime Celestial Ninguém Ninguém virá Ao pai Se não por mim Disse Jesus Autor da salvação Só no Senhor Cada ativa e sem fim Só nele alcançaremos Podemos repensar Podemos repensar Vamos lançar a semente Com alegria Com alegria e amor Com alegria e amor Nesta gloriosa Seara Do nosso Amado Senhor Santa Santa semente É a palavra É a palavra de Deus Quem com amor Semeiá-la Prêmio terá-la Nos céus As boas novas As boas novas Levemos Aos que em trevas Estão Anunciando Que Cristo A todos Dá salvação Santa Santa semente É a palavra É a palavra De Deus Quem com amor Semeiá-la Prêmio terá-la Nos céus As terras Já estão Brancas E prontas E prontas Para Ceifar Disse Assim O bom Mestre Vamos Irmãos Trabalhar Santa Semente É a palavra De Deus Quem com amor Semeiá-la Prêmio terá-la Nos céus Do Pai das Luzes O Deus vivente Veio com glória Cristo Cristo Jesus O Santo O Santo Filho Dono e potente É para o mundo Vida e luz Sol da Sol da justiça Sol da justiça Sol da justiça Temos agora Teu resplendor Graça trouxeste Do Pai eterno Misericórdia Misericórdia Ao pecador O povo O povo santo Iluminado É dirigido Por essa luz Pois Pois Do seu trono O rei amado Vigia sempre E o conduz Sol da justiça Sol da justiça Sol da justiça Graça Graça trouxeste Do Pai eterno Misericórdia Ao pecador Do mal A força Se enfraquece É dissipado O seu poder Pois é só Cristo Quem prevalece Quem prevalece Seu reino avança Para vencer Sol da justiça Sol da justiça Sol da justiça Temos agora Teu resplendor Graça Graça Trouxeste Do Pai eterno Misericórdia Ao pecador Comemorar Aleluia, 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 glória ao Redentor Aleluia, 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 glória ao Redentor Glória ao Redentor, Aleluia Santo Remidor, Aleluia Nosso Salvador, Aleluia Glória a Jesus Aleluia, 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 Aleluia Glória ao Redentor Aleluia, 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 Aleluia Glória ao Redentor Glória ao Redentor, Aleluia Santo Remidor, Aleluia Nosso Salvador, Aleluia Glória a Jesus Glória ao Redentor Glória ao Redentor Glória ao Redentor Toda a glória a Jesus Toda a honra a Jesus Juntos louvemos a Jesus Seu santo nome vamos exaltar Toda a glória a Jesus Toda a honra a Jesus Juntos louvemos a Jesus Seu santo nome vamos exaltar Ação de graças darei A Jesus meu pastor, meu rei As suas obras contarei Seu nome exaltarei Ação de graças darei A Jesus meu pastor, meu rei As suas obras contarei Seu nome exaltarei Glória, glória nas alturas Glória, glória ao nosso Deus Salvação nos preparou O Jesus que nos amou Glória a Deus vivente que está nos céus Glória, glória a Deus vivente que está nos céus Glória, glória nas alturas Glória, glória nas alturas Glória, glória ao nosso Deus 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 Majestoso é Cristo Jesus o Senhor Majestoso é Cristo Jesus O poder Deus lhe deu Quer na terra, quer no céu Majestoso é Cristo Jesus Majestoso é Cristo Jesus o Senhor Majestoso é Cristo Jesus O poder Deus lhe deu Quer na terra, quer no céu Majestoso é Cristo Jesus O poder Deus lhe deu A Jesus eu cantarei louvor Honra e glória sempre lhe darei Exaltarei ao meu Senhor O Seu nome bendirei A Jesus eu cantarei louvor Honra e glória sempre lhe darei Exaltarei ao meu Senhor O Seu nome bendirei O Seu nome bendirei O Seu nome bendirei Legenda Adriana Zanotto